Indicar se 15 oitavos, ou 15 sobre 8, é uma fração própria ou imprópria. Isto é uma boa revisão sobre frações próprias e impróprias. Há uma forma muito fácil de identificá-las. Uma fração é própria se o numerador, este é o numerador, o número de cima, se o numerador, deixe-me identificar isto, numerador e denominador. Uma fração é própria se o numerador for inferior ao denominador, se o numerador for menor do que o denominador. Se a fração não for própria, então é imprópria. Numa fração imprópria, o numerador é maior ou igual do que o denominador. Estamos a considerar que todos os números são positivos. Mais à frente, quando considerarem números negativos, o valor absoluto do numerador terá de ser menor do que o valor absoluto do denominador, numa fração própria. E o valor absoluto do numerador terá de ser maior ou igual do que o valor absoluto do denominador, numa fração imprópria. Será então melhor escrever desta forma porque é mais geral, porque podemos ter números negativos no numerador ou no denominador. E estas barras verticais indicam o seu valor absoluto. Seja como for, vamos voltar ao exercício que só envolve números positivos. 15 é claramente maior ou igual do que 8. 15 é maior ou igual do que 8. 15 é maior ou igual do que 8. Por isso, a fração é imprópria. Esta fração é imprópria. A graça é imprópria. A graça é imprópria. A graça é imprópria. Obrigado.